Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 55, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não haverá concessão de regalias. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 56, são recompensas, inciso 1, o elogio, 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 57, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o isolamento será sempre comunicado ao Ministério Público e à família do preso. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 58, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, sem o direito de defesa, pois é procedimento administrativo preliminar. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 59, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 60, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são órgãos da execução penal, o juízo da execução e a defensoria pública. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 61, são órgãos da execução penal, inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 2, o juízo da execução, 3, o Ministério Público, 4, o Conselho Penitenciário, 5, os Departamentos Penitenciários, 6, o Patronato, 7, o Conselho da Comunidade, 8, a Defensoria Pública. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 62, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, renovado um terço em cada ano. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 63, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos Ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, renovado um terço em cada ano. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária.